Salve salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês essa nova atualização desse jogo de motos para celular mano Chegou aí, novas motos rapaziada, manobra e um novo personagem, uma nova skin, tá ligado tropa? Muito top E bom família, se você quiser atualizar o jogo aí, vou deixar o link aí na descrição pra você tá atualizando o seu game, fechou? Ou baixando mano, se você ainda não conhece esse jogo aqui, é muito top, tá ligado rapaziada? Dá um liguzão aqui ó, pra vocês verem, tropa ó, toma no menu do jogo mano, o menu do jogo é lindo demais, olha isso rapaziada Olha a MTzona aqui rapaziada, braba, top demais mano Então família, a nova moto que chegou foi essa daqui ó, a Tigerzona, braba, olha a skin rapaziada, sem camisa ó, muito top mano Diferente da outra que é mais chave também, tá ligado? Mas essa aqui rapaziada, você é louco mano, olha isso aqui, a 650, eu vou pegar 650 rapaziada, vou tá apertando aqui pra jogar Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Casa de Apostas 1xbet E se você é aquele cara que gosta muito de futebol, eu indico muito a 1xbet Porque ela tem as melhores odds do mercado Na 1xbet não tem só futebol, tem basquete, corrida de cavalo, tênis, vôlei, esports Mano, tem muita coisa lá, tem muito esporte pra você tá apostando E também tem cassino ao vivo, jogos e muito mais Observação aqui bem rápido rapaziada, só pode jogar na 1xbet quem tem mais de 18 anos, beleza? Se você tem menos de 18 anos, pode pular esse anúncio, fechou? E jogue com responsabilidade Eu vou deixar o link da 1xbet na descrição desse vídeo Utilize meu código promocional pra você ganhar um bônus de boas-indas O seu bônus no primeiro depósito, fechou? Então, meu bônus também vai tá passando aí na tela pra vocês Tamo junto, fico com o vídeo e é nóis! Vambora mano, o jogo tá chave, tá ligado rapaziada? Então vai tomando, chama fio Mano, toma rapaziada, vai tomando fio Chama a tropa Ai calica, mano, o jogo tá muito top rapaziada Vou lançar aquele grauzão então, toma Ó, ó o grauzão na ponte rapaziada, como é que tá a chave Ó, raspa, vamos raspar Ai calica, tem que ter a senha rapaziada Tem que treinar bastante, tá ligado mano? Ó, tamo no analógico, ó Vambora rapaziadinha, ó Vai tomando Ó Chama rapaziada Vamos lançar uma manobra aqui, mano Lança a manobra aqui rapaziada Ó, mão no chão, raspa a mão no chão Vai tomando, ó Ó essa aqui rapaziada Essa é chave também, ó Vai tomando, ó Perna no banco Bora lançar outra aqui rapaziada, ó Ai calica, perna no banco fio E muito mais, ó Rapaziada, essa moto é chave, mano Ó Vai tomando rapaziada Você tá doido? Mano, esse jogo aqui rapaziada Tá, mano, fácil Na lista dos 10 melhores jogos de moto brasileira pra celular, mano Esse jogo aqui tá fácil, mano Você é louco rapaziada, ó Vai tomando Chama Raspando tudo, mano Tem placa não, rapaziada Mano, essa 650 Ela é linda, cara Olha Eita, pega Vamos botar na primeira pessoa aqui, mano Olha ela na primeira pessoa, rapaziada Chama, fio Ó Então toma rapa Vai tomando, ó Parece até GTA esse jogo, mano Tá muito parecido, rapaziada Ó, vamos pegar aqui, ó Chama, fio Ó Raspa na mão o que vocês querem, tropa Vai tomando Bora Ai, calica Rapaziada, eu quero saber o que você achou dessa atualização Tá ligado, mano? Comenta aí Que é muito importante Tá ligado, tropa? Ó, vamos pegar a pontezinha aqui, mano Vamos lançar o grau na ponte, ó Vai tomando então, rapaziada, ó Eita, pega Quase que o pai sai fora da pista, mano Tô barbeiro, hein Vai tomando, rapaziada Pena no banco, ó Eita, pega, mano Que isso, rapaziada Vamos lançar de novo, mano Ó Olha, quase que sobe Raspando ali o estribo, rapaziada, ó Ó, a jogada aqui tá foda, mano, ó Pena no banco, pai Quer? Pena no banco, pai Bora Lança a perna no banco aí, ó Raspa aqui, rapaziada, ó Chama, fio Tem que ter um jeitinho pra raspar, rapaziada Se não, fio Cês caem, tá ligado, tropa? Ó Vai tomando Descer a ponte aqui no grau, rapaziada, ó Eu sei o limite da moto, mano Já peguei a senha Ah, na hora que eu falo que eu peguei a senha Que que é isso, rapaziada? Olha isso, mano Muito top, rapaziada O jogo também tem o Moto Laguna, tá ligado, mano? Muito top Eu já trouxe pra vocês esse jogo aqui Tá ligado, rapaziada? Ó Dá um ligue nessas construções aqui, mano Que top, rapaziada, ó As construções aqui, ó As casas, tá ligado? Bem detalhada, mano Eu achei Tá ligado? Aqui provavelmente vai ser a casa, né? Nas próximas atualizações aí Chave demais Olha essa rua aqui, rapaziada Dá pra fazer de rodograu, mano, ó Tem a quebrada ali também, ó Vamos colar na quebrada, mano Olha a quebradinha, hein, rapaziada Ó Quebradinha é chave, hein, mano Cê é louco, rapaziada Olha Ó Vamos descer na quebrada aqui, calma, rapaziada Chama Vai tomando, fio Rapaziada Voltei aqui com vocês, mano Peguei aqui a Tigerzona, tá ligado? A Tiger braba, rapaziada Vai tomando, ó Chama, fio Ó Vai calica Toma, rapaziada Raspa na mão, ó Ó Chama Chama, fio Chama, ó Eita, rapaziada Que que é isso, mano? Na primeira pessoa, rapaziada Tigerzona na primeira pessoa, ó Chama, fio Toma Receba seu doce Ó Rapaziada, essa câmera primeira pessoa tá chave, mano Ó Ó Melodia Ó Vai tomando Eu curto muito, rapaziada Esses jogos aqui, mano De moto brasileira, cara Meu Deus do céu Antigamente tinha poucos jogos, rapaziada Agora tem vários, mano Olha isso Vai cair aqui, mano Tem o Projeto Grau, tá ligado? Tem vários, mano Tem o jogo do DS lá também Que é top Tá ligado? É isso, tropa, ó Chama Você tá louco, fio Rapaziada Comenta aí agora, mano O que que você achou Dessa nova atualização desse jogo Tá ligado? Pra mim tá muito chave, ó Tem até autoescola Olha isso aí, rapaziada Autoescola aí Pra vocês treinar aí, ó É, 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 fio Vambora, rapaziada Ó, daquele jeitão, ó Vou pegar aqui, ó Toma Chama Perna no banco Vamos raspar Vamos raspar, rapaziada, ó Toma 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 Ai, calica Aí, rapaziada Bora encostar então No Moto Laguna Vambora, fio Bora pro Moto Laguna, rapaziada Ó, chama Toma Grauzão no túnel Ai, calica Toma, rapaziada Receba seu doce Vai tomando grauzão no túnel Toma, fio Daquele jeito, rapaziada Perna no banco, ó Vambora, perna no banco Quero perna no banco, pai Bora Suicida O famoso suicida, rapaziada Bora Ó, agora você vai tomando, rapaziada Ó Vai tomar melodia Toma, rapaziada Só no controle do foguete, fio Bora Ó o escapamento Chega até vermelho já, rapaziada Cê tá doido, mano Que que é isso, rapaziada Já deixamos o escapamento vermelho, mano Vai tomando Olha Vambora, rapaziada Deixa eu Mandar a perna no banco de novo A perna no banco Rapaziada, vamos fazer esse escapamento ficar vermelho de novo, mano Vai tomando Ó Ó ele ficando vermelho, rapaziada Ó o Moto Laguna ainda Vamos chegar no Moto Laguna como, rapaziada De Taigão Vai tomando Ai Caralho Bati ali, mano Meu Deus Olha o escapamento como é que tá Na tropa Cês viram, mano É isso então, rapaziada A atualização é essa, tá ligado O jogo é chave, mano Ó Receba Chama Toma 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 Ó Vambora, fio Ó Vamos travar o motor, mano Desce aqui, rapaziada Chegamos no Moto Laguna como, rapaziada Cê tá doido, fio Então é isso, tropa Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização Tá ligado, rapaziada Eu tô indo nessa, mano Um forte abraço Vai tomando, tropa Daquele jeito, fio Ó É isso Tamo junto, tropinha E é nóis O jogo tá aí na descrição desse vídeo pra vocês Fechou? É nóis, rapa Valeu, mano Tchau